Música 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 Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus O profe Joël Crasso e Marisol para a bigalão dos seus nomes Amém, que é o ministro da Compasão de Zahá. Amém, que é o ministro da Compasão de Zahá. Amém, que é o ministro da Compasão de Zahá. Amém, que é o ministro da Compasão de Zahá. Nós te pedimos, Pai, você que permite que este ministério, ao-delá de suas armas, possa também participar e contribuir ao desenvolvimento dos villages, ao desenvolvimento das regiões, ao desenvolvimento da vida lui-même. Que este momento que nós vamos passarmos seja sob a abertura. Que o Espírito controle tudo a partir de agora. Que nada de estranger, Senhor, não pudesse perturber, Senhor, esta cérémonia que você vai fazer em seus dias. Que este dia do mardi 27 de setembro 2016, seja uma data para cada um de nós. E para todos os filhos que vão receber, Senhor, que realmente a educação e essa informação que vão receber, em esta semana acadêmica 2016-2017, seja para todos e para cada um, Senhor, uma semana de paz, uma semana de bom dia. Senhor, muito obrigado por seu servidor, o professe Jouet Krasso, que você assistiu e envolveu a esse village, que contribui e ajuda ao desenvolvimento real de esse village. Nós te confiamos. Permete ainda que seu ministério seja davantage bem e que realmente, Senhor, seu ministério atteigne outras dimensões. E que todos os árvores que ele vai ter e vão beneficiar de seus maîtres, todos os kits escolores, possam permitir que, Senhor, seus filhos sejam de cadres para este village. E que este village seja uma grande cidade de maîtres. Para l'honneur e a glória de Jesus, nós vamos prestar. Amém. Amém. A distribuição de kits escolores. O ministério da Acompanhação e da Ame a decidido distribuir de kits escolores aos alunos. E você sabe que é um ministério da Délivirância. E não não só da Délivirância, mas também que participa ao desenvolvimento. Quem diz desenvolvimento, fala da formação, fala da educação. A razão por que, este dia, nós decidimos, por ser um sois feio, para ajudar os pais a poder escolarizar os filhos para encontrar o lugar para ir à escola. É isso que nós estamos reunidos aqui, este dia. E nós vamos deixar a palavra ao Senhor do Vila, que vai nos livrar do Vila. O Senhor do Vila e do Salão. O Senhor do Vila, o Senhor do Vila. O Senhor do Vila, o Senhor do Vila. 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 O pânio continuou de vener, nós vamos fazer pânio ao nome do Propheta Grasso, ao nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer de l'avent, mas apenas nós não temos nada de precioso para Jesus te agradecer. Senhor Jesus! O pânio continuou, Deus começou a me agradecer. Ele é bom pra nos para nos para que o Zaroco, amanhã, seja uma fila. Nós podemos desarrollar futebol que fazemos o razão. Nós queremos conhecionaria a prêmios os amores. Nós podemos nos falar deiversary lys. Nós podemos falar de fato do신 o Proph Hawaii solution. A impressiveons em sociedade. Nós podemos nos oferecer nossa a délégação. Obrigado. 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 Eu vou fazer isso para os empurrar. A igreja não pode... Então, eu vou lembrar 100 mil pontos, simbólicamente, aos insuscitadores. Não é para causar... Não. Isso eu preciso muito bem. Não é para associação dos pais, não. É para os insuscitadores. Agora, os pais de léves, eu vou dar 50 mil. Se você quiser, eu vou dar 50 mil. Porque eu vou dar 50 mil. Eu vou dar 50 mil francs. A vôso, eu vou dar 50 mil francs. A vôso, eu preciso muito bem. Não é para que isso se rende em uma história de tudo. Ou seja, em uma história de... de fazer os dois, de segunda parte... Não, o dinheiro, Isso deve entrar. Isso deve ter. Isso deve ter. Então, o presidente do COJEF, simbólicamente... Eu vivo aqui, eu conheço as realidades. Eu vivo aqui, eu conheço as realidades. Eu vivo aqui, eu conheço as realidades. Se há pequenos moyens, que Deus meti-me à disposição. É para você ajudar. Eu sou para você, porque eu sou para você. Eu sou para o trabalho. Para que amanhã, que eu sou para o desenvolvimento, que os filhos também recebem, e tudo isso. É para que eu dôme essa sorte. Não porque o professor João Crasso para o dinheiro. E eu gostaria que vocês... Eu gostaria que vocês... nossos queridos... que o Estado façam aqui. Então, eu sou um politico. Não precisa ser politico para fazer o gesto. Eu sou um politico. Eu sou muito longe da política. Mas eu gosto de ser humano. Nós, como homem de Deus, que nós trabalhamos para o serviço dos homens. Não é só o volume espiritual. Mas há o aspect social. Há aspecto de bem-estar, o físico. E tudo isso é importante. Porque Jesus Cristo não pode fazer o alimento de pessoas. Mas Jesus deu a mandado. É uma período difícil. É muito difícil. Porque é difícil. O cacao não dá, não dá. Não dá. Então, eu gostaria de ver. Amanhã, as cartas. Porque nós precisamos para isso. Eu sei como o combate. Tudo isso é o combate. O combate. O combate. Agora, nós temos uma realidade. É preciso avançar. É preciso avançar. É preciso avançar. É muito importante. Hoje, é preciso de l'éducation. É preciso de muito acento. Para os filhos que estão na cidade. Vocês devem nos motivar. Essa semana. Em dezembro. Essa versão de Noël. É realmente grande. Porque nós vamos enviar todos os outros. Que todos nós vamos a tentar... Grandes~~~~ Esses aos filhos. Para os filhos, com 2020, com vontade de webinar e. Que todos nós vamos enviar os filhos que ele e. Que todos nós vamos enviar osада, которые foram activistos. E eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse que vai se fazer. Olha, não são as imagens. Não são as imagens que nos interessam. Não são vindo para filmar. Não são vindo para isso. Nós são vindo para ver o resultado da manhã. Então, eu chamo os pais de alheio e, ao mesmo tempo, os assistentes. Damos-nos 200 alheios e vamos tentar de subir. Ces 200 alheios, nós vamos precisar de, na época de Noel, de 24 de setembro. Nós vamos precisar de 24 de setembro. Para começar, já, a fim de medicação. Nós vamos tentar de ver o que ele sofre, porque não podemos ver na vida de uma pessoa que é malha. Ou, pelo menos, se ele é malha, nós vamos precisar de uma prisão de uma fundação. E aí, isso vai precisar de uma prisão da sua própria, que a pessoa que trabalha. Você sabe, nós, 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 nós somos muito responsáveis dos seus desejos. Eles flores são confiáveis dos seus desejos. Eles flores são confiáveis. Eles flores são confiáveis de que, sejam os homens do mundo, que sabe o que deve se tornar. Então, eles colocam os homens ao exterior para se tornar grande. Nós podemos aceitar. isso é só para ter um sain-franco para poussar o bebê. Mas o bebê hoje, sua inscrição, eu sei o que eles estão aqui. Eles chassaram o bebê de 3 mil e depois, vocês não são motivados para o bebê. Vocês comprenais? Então, eu estou em torno de vocês. Depois da sorceria, nós temos combatido a sorceria. Essa é a fazer isso. Olha a educação dos seus filhos. Quem nega um filho, ele é maluco. Os filhos, olha lá, são os filhos. Os filhos, Jesus amou os filhos. Então, eu te empurro, meus filhos de Zaroco. Vão ter uma pensada pura sobre os filhos. Preneu soin dos filhos. Preneu soin dos filhos. Para que eles se tornem cadres. Se eles não se tornem cadres, eles vão comer amanhã. Eles serão de sorceria, vão comer. Eles vão comer. Vocês vão enviar a Zara Divo. Eles vão comer. Então, que Deus venha. Amém. Então, que Deus venha. Amém. Salão, salão. Salão, salão. Salão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aya! Aya o Bagdi! Você deve vir grande amanhã, hein? Você deve gostar de ver as flores, você está compreendendo? Você deve ser respeitado o pai e a mãe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?